A gente comprou, inclusive, o bonde que o Miller comentou da YPF, que é uma empresa integrada de óleo e gás na Argentina. Eu acho que esse bonde específico tem como garantia o segundo grau do fluxo de exportação da YPF, e a gente vê que, para frente, uma eventual privatização do nome, e com a garantia, apesar de ser em segundo grau, ela é liquidada fora da Argentina, então ela diminui o risco de divisas. Mas ainda é um nome triple C, e que isso mostra uma probabilidade de default que não é pequena. Ainda precisa acontecer muita coisa para ela ter upgrades ao longo do caminho. Mas a gente entendeu que, dado o perfil preço que veio, e das condições de contorno fazia sentido alocar, é um bonde que já andou bem na carteira, e que, enfim, vamos acompanhar aí de perto. A gente tem visto que tem muita alocação e muito fluxo indo para o investment grade americano, principalmente para também ficar protegido aí de eventuais ajustes de piora de crédito nos high yields por conta de uma despesa financeira que pode ser maior ali para os próximos trimestres.